Polícia desmonta a quadrilha que invadia condomínios de luxo na Zona Oeste da capital para furtar apartamentos. Esse bando foi flagrado pelos investigadores após uma tentativa frustrada de furto. Três homens foram presos e um menor foi apreendido. Reportagem completa, caso de São Paulo. Estas imagens de monitoramento mostram a quadrilha dentro do elevador de um condomínio de luxo durante um furto que aconteceu no dia 20 de fevereiro na Zona Oeste de São Paulo. Os invasores saem levando uma mala cheia de joias, dinheiro e outros pertences que pegaram de um dos apartamentos. Os moradores não estavam em casa na hora do crime. A gente pôde observar pelas câmeras de segurança que tinham dois veículos envolvidos. Um Creta e uma Meriva. A gente começou a fazer diligências a fim de encontrar os dois veículos. E na semana passada conseguimos localizar o veículo Creta com uma pessoa conduzindo, que foi preso por receptação. E hoje conseguimos encontrar o veículo Meriva. O carro, identificado pelos investigadores, foi visto estacionado em frente ao mesmo condomínio atacado em fevereiro. O bando estava tentando uma nova ação e os policiais já estavam de olho. Um dos ocupantes do veículo tentou adentrar em um condomínio, não obteve sucesso e voltou ao veículo. E quando ele retornou, dois indivíduos que estavam em uma praça do lado oposto da rua também entraram nesse veículo. No momento que os policiais se vistos a abordar. A quadrilha tentou atropelar os investigadores para fugir, mas todos acabaram sendo detidos e levados para a delegacia. No carro estavam ferramentas e luvas usadas nos arrombamentos. Os três homens devem ser indiciados por associação criminosa, tentativa de furto, resistência e corrupção de menores. O adolescente vai responder por ato infracional. Segundo as investigações, o integrante com aparência mais jovem pedia ao porteiro para entrar, dizendo ser filho ou sobrinho de algum morador e depois abria caminho para os outros. Nos corredores, eles tocavam a campainha ou ouviam pela porta para poder escolher os apartamentos vazios. Para não levantar a suspeita, na hora de sair, eles levavam apenas dinheiro, joias, relógios e outros pertences menores. Normalmente os porteiros têm um receio de estar incomodando os condôminos por conta de ser um parente dos moradores. Então eles sabem disso, então eles utilizam essa fraude para os porteiros ficarem constrangidos de barrarem eles na entrada e acabam aproveitando essa falha, vamos dizer assim. Em dezembro do ano passado, a polícia identificou e prendeu integrantes de uma outra quadrilha que invadia condomínios de luxo em outra região de São Paulo, a Zona Sul. A estratégia era a mesma e os criminosos também aliciavam adolescentes. Em um dos crimes, uma menor entrou no prédio dizendo que era a sobrinha de uma moradora. Em pouco mais de meia hora, ela e um rapaz saíram levando uma bolsa pequena cheia de joias e relógios. Em outro edifício, o porteiro desconfiou da garota que pediu para entrar e manteve a adolescente entre os dois portões. Desesperada para não ser pega, ela acionou um comparsa que veio correndo, arrombou o portão e eles fugiram. Isso que a Fernanda vai poder mostrar em frente ao local, que é um condomínio de luxo, né Fê? É um condomínio de luxo e eles pagam caro pela segurança que não tem. Aliás, o que chama atenção é que a maioria de condomínio que é assaltado nesse tipo, nesse tipo de ação, é geralmente condomínio de luxo, ou seja, quanto mais caro você paga, mais insegurança você tem, pelo que a gente vem observando, né Fê? É, Dudu, é verdade. A gente vai mostrar aqui para vocês, a gente fala da região onde o crime aconteceu, o bairro da Santa Cecília, uma área muito nobre aqui, viu Dudu? Aqui é uma praça, segundo informações, seria nesse condomínio aqui, onde tem a fachada de pedra, a gente mostra para vocês a garagem, que esse grupo teria agido. Ainda de acordo com informações dos policiais do DEIC, Dudu, foram 20 dias de investigação, eles conseguiram descobrir qual era o carro usado por esses criminosos, esses criminosos então chegavam até os condomínios antes de agir no veículo, e aí a polícia passou a monitorar esse carro, Dudu. Os bandidos já estavam prontos para agir novamente, quando acabaram sendo encontrados pelos agentes. Como a gente viu aí na reportagem, os criminosos, para tentar fugir da prisão, ainda tentaram atropelar os investigadores, mas então os quatro foram levados para a cadeia. São três maiores de idade e um menor de idade que acabou sendo apreendido. São diversos crimes pelo qual eles vão responder, Dudu. E o que chama bastante atenção nessa história realmente, é que o menor de idade, de acordo com a polícia, por conta da aparência frágil, não levantava suspeito. E o crime acontecia por conta dele. Ele que chegava ali na portaria, se apresentava como filho, como sobrinho de um morador, e acabava liberando a entrada dos outros criminosos. Em um único dia, Dudu, o grupo tentou furtar pelo menos cinco apartamentos aqui da região.